E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindo a mais uma partida de PvP no LoL. E hoje a nossa equipe conta com Yasu, que vai fazer o top, um Herakim, que tá de jungle, uma LeBlanc com uma assassina no meio, e com uma DC, nós temos uma Vayne, e eu tô dando suporte de Morgana. Na equipe inimiga aí, eles têm um Garen, que vai jogar no top, uma Katarina no mid, uma Evelyn, que é o jungler, o Ta, que é esse sapo aí que vai fazer o suporte do Draven. Essa é a equipe inimiga. E eu, como sempre, tô aqui, né? Toda bonitona de Morgana. Eu não gosto de jogar em outras funções, eu gosto de jogar de suporte. Eu não sou um assassino, sou um péssimo jungler. Olha só, o Vayne já... Olha, o sapo já flechou. O que a Vayne tá apanhando sozinha aqui? Essa Vayne é louca. Eu tava me exibindo ali no meio, e ele tava aqui apanhando, né? Toma, peguei ele de novo. Esse sapo, cada vez que acerta o Draven, ele pega e engole o Draven, esse sapo. O que a Vayne flechou no meio dos dois ali, cara? Sai dali, rapaz. Não, essa Vayne é doida, cara. Ela não tem força pra matar um Draven no começo. Mas que barbaridade, tio. Eu não queria pegar o kill dela, mas não faz isso que ela... Não se faz isso que ela fez. Flechar no meio das tropas, no meio de dois inimigos, é... É pedir pra morrer, né, cara? Ainda mais a Vayne. Todo mundo sabe que a Vayne, no começo... Ela não tem todo aquele poder. Ela é fraca no começo. No final, ela fica muito forte. Mas no começo, ela é fraca. Olha só esse sapo. Esse sapo tá aprontando pra Vayne. Olha só a Vayne, vendo o sapo vindo... Vai embora, Vayne. Vendo o sapo vindo... Olha só. Vendo o sapo vindo ali... Eu dei curar ainda, mas não adiantou. Eu sou perfeito. Foi ele que errou. Vamos de novo. Ai, ai, ai. O... O Dravy tá com pouca vida agora. Se eu pegar ele... Quem sabe a gente mata ele. Olha, ela deu mais um tiro. Eu vou ir lá agora, querendo. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Toma uma. Toma duas. Ah, a Vayne jogou ele um pouquinho mais pra longe. Não faz isso, ué. As Vayne normalmente fazem isso. Quando você pega, acerta o bicho, elas atiram pra longe, sabe? Com aquele... Elas tem um skill que... Uma flechada que atira pra longe. Hum, deve usar aquele skill quando tá atacando, assim. Porque ele tirou ele do meu... Do meu campo, né? Foi errado. Foi errado. Olha só o Dravy aqui. O Dravy louco pra morrer, né, cara? O problema é que essa Vayne vai morrer de novo, né? Se eu for em cima. Toma. Vamos ver. O sapo já pegou ela, né, cara? Olha lá a Vayne onde é que tá, ó. Não faz isso, minha filha. Vai morrer de novo. Ah, já morreu, né, cara? E agora foi eu morrer. Ah, mas ele conseguiu matar. Pelo menos pegou um kill. E quem pegou o kill foi o sapo. O sapo matou a Vayne e me matou também, né, cara? Deixa eu comprar meus biscoitinhos aqui. E deixa eu comprar a minha bota. Que ele me matou ali também porque eu tava sem a minha botinha, né, cara? Se eu tô com a minha botinha de velocidade ali... Se eu tô com a minha botinha de velocidade ali, ele não tinha me pegado. Mas eu tava sem a bota. Eu optei no começo por não comprar a bota e comprar a sentinela, né? É opção. Ó a Catarina ali no meio. Nossa, eu consigo chegar a tempo, mas acho que... A Catarina destruiu a torre. Olha, a Catarina tava atrás. Da Leblanc, quase que ela pega, hein? Vamos dar uma olhada como é que tá aquele dragão. Até agora ninguém foi olhar o dragão ainda. O Herakim, que é o nosso jungler. Eu não vi ele. Não vi ele no jogo até agora, cara. Ah, tá ali ele. Será que eles vão fazer agora? Bom, pelo menos eu tô aqui. Tô colocando a sentinela. Deixa eu colocar uma sentinela aqui no fundo que eles vão vir por aqui. Quer ver? Olha ali o Draven. Toma. Eu tenho que acertar ele, cara. Toma. Ah, mas já mataram. O Draven vai se dar mal, hein? Tem que pegar eles. Falei pro lado errado. Nossa, mataram mais um. Vou matar o sapo também. Ali, ó. Tem que matar esse. Mata esse vagabundo. Não deixa fugir. Será que a Vayne vai pegar um kill agora? Não vai nada, coitado. Deixa eu ver. Acertei, hein? Acertei ele. Eu acho que o Yasu mata. Nossa, levei dois coitados aqui da torre. Olha a Evan. Não vai me matar. Ah, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de usar o skill pra prender ela. Vamos ver se... Vamos ver se o Yasu vai matar ela. O Yasu tá acabando com o jogo, o cara da nossa equipe. Tá acabando ou não? Ele tá matando todo mundo. Ele tá muito forte, o Yasu. O Yasu... Normalmente o Yasu, aquele ali, o espadachim, eles acabam banindo ele por causa disso, né? Se ele fica muito forte, que ele pega muitos kills, fica praticamente impossível parar ele, né? Ah, por que que as grandes equipes da competitiva não jogam? Olha o Veni. Nossa, essa Veni é minha esquisita, cara. Olha a Evan ali. Será que eu acerto? Eu tô sem. Eu tô sem meu raio, cara. Agora. Não. Ela já ficou invisível. Coitada, a Vanizinha não jogou muito bem, sabe? Mas ele é agressivo. Isso é importante pra um... Um player tem que ser agressivo, sabe? Ele é bem agressivo. É que normalmente quando eu jogo com as Vanes, as Vanes reclamam que eu sou muito agressivo. Elas querem jogar atrás, né? Hoje eu tomei um posicionamento de ficar um pouquinho mais atrás. E essa Vanes era bem agressiva. Só que contra um Drave não dá, cara, no começo, entendeu? O Drave tem muita força. Ainda mais com o sapo daquele. Vocês viram ali o que aconteceu? Várias jogadas, né? Eu jogava a ligação das trevas, o sapo engolia ele. Neutralizado. Oh, mataram o Yasuo finalmente. Como é que tá essa bagaça aqui no meio? Ali vai o cavalo. Olha ali eles atrás do cavalo. Nossa, errei. Esse Draven aí não é ruim também, viu? Mais um ADC bom, ele se desvia. Ah, ele tá jogando bem. O problema deles... O problema deles foi com o Yasuo. Nosso Yasuo aqui no meio acabou, né? Acabou com o jogo. O nosso jungler não apareceu muito ali no... No bot, não foi nenhuma vez. Errei. Não foi nenhuma vez ali no bot, né? Mas não foi preciso, né? Só a Vayne, mor... Eu vou acertar esse cara de novo. Só a Vayne acertou algumas vezes, quer ver? Toma de novo. O bom seria destruir essa torre do mid aqui. Nós estamos recém no começo da partida. Mas já tá deslanchando a partida pro nosso lado. Aí foi por causa do skill do Yasuo, viu? Os caras já tão ficando com medo, né? Olha a Katarina aqui. Olha, ali vai o Yasuo. Eu vou dar meu escudo pra ele e vai matar ela também. Porque daí ele não fica travado nem nada, né? O escudo negro esse que eu dou protege muito. E... Evita que você seja pego, atordoado, um monte de coisa. O escudo negro da Morgana é muito bom. Deixa eu ver cadê o cavalo. O Herakim tá aqui em cima, ó. Olha ali, vem ele. Levando o Lepal. Olha só. Quer ver? Toma, ó. Toma. Mata. Olha só, não morreu de novo. O Vayne... O sapo engoliu ele de novo, cara. Olha, ele jogou uma boa skill ali, cara. É, mas já destruíram a torre. Agora eu peguei o sapo ali na ligação das trevas. Não deu tempo dele fugir dessa vez. Olha, esse Yasuo é bem agressivo, ó, cara. Ele já ficou em cima da torre. No competitivo o pessoal não joga muito com o Yasuo. Por quê? Por que ninguém dá kill no competitivo? Dá 10, 15. Olha a Katarina atrás de mim aqui. Será que ela vai me matar? Não, vou ter que flechar. Senão eles me pegam. Deixa eu ver. Vamos por aqui. Olha lá o Yasuo. Já pegou a Katarina lá. Vamos dar uma mão pra ele aqui. Ela ia me matar, Katarina. Nossa, já morreu. Jalen Spree. Ah, Yasuo tá muito forte, já era. Cadê a Evelyn? Vamos achar a coitada. Vamos caçar a coitada. Onde é que ela tá? Olha ali ela. Tava tentando se esconder na moitinha. Errei. Tomou um tiro da torre. Eu esqueci que tinha a torre. Podia ter ido atrás dela. Nossa, pegaram em dois a coitada. Só pra pegar uma assistência massacre total, né, cara? O dragãozinho tá ali. Vamos fazer o dragão. Chama o pessoal pra fazer o dragão. Eles não querem fazer o dragão. O que eles querem fazer? Nossa, eles querem... Eles já querem dar GG aos 20 minutos. Bom, o certo não é da chance pra equipe inimiga, né? Só que se a gente fizesse o dragão ficava mais forte. Mas eles não querem, não, hein? Toma. Será que vão matar aquele cara? Matou, matou. Matou a Evelyn? Olha só. É. O pessoal se rendeu, pessoal. Uma vitória rápida. Bom, pessoal. Isso aqui foi mais um videozinho de LOL. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu. Tchau.